Olha, a Carmen veio logo falar com a gente quando viu o doutor João. Conhece ele da TV, né? Sim, com certeza. Estou sempre acompanhando o caso dele, né? Que está sempre falando sobre as doenças do dia a dia. E sou fã, número um. Fala então sobre o seu problema, Carmen. Então, eu tenho a síndrome do túnel do carpo, né? Eu já operei. O que é isso, meu Deus? Síndrome do quê? Do túnel do carpo. É uma doença que dá por movimentos repetitivos, né? Então, eu já operei, já fiz o exame eletroneuromiografia e aí acusou que eu tinha nas duas mãos, né? E aí essa mão está gravíssima e aí já fiz a primeira cirurgia da mão direita. E o que você fez para causar isso aí, Carmen? São movimentos repetitivos. Eu já fui cozinheira, então acho que o movimento das panelas lá, né? Causou esse problema também. E declara muito computador também na frente do computador. Causou esse problema, né? É sério assim, doutor João? Não é sério, mas é uma doença inconveniente. E uma curiosidade, o paciente que tem essa doença, que é chamada doença ocupacional, chamada síndrome do túnel do carpo, passa a entender tudo sobre síndrome do túnel do carpo. Ela está doutora, não, eletroneografia, fiz uma tendinite, coisa e tal. Bem, assim do túnel do carpo, o que que significa? Essa região chamada carpo, aqui dentro você tem uma mangueirinhazinha que passa um tendão ali dentro. Quando esse tendão, quando você abre e fecha a mão, obviamente esse tendão é responsável pelo movimento. De tanto você fazer o mesmo movimento de maneira repetitiva, você acaba inflamando esse tendão. Então a síndrome do túnel do carpo é uma tendinite em que o tendão que corre dentro desse caninho aqui, ele inflama e quando você faz o movimento ele roça e está inflamado. E a coisa fica brava, porque dói até não querer mais. Alguns casos você tem até que mudar de profissão. Tem que se entrar com anti-inflamatório, bastante fisioterapia. E em alguns casos que não melhora fazer o que você fez, cirurgia. Porque o paciente não aguenta, isso dói. Mas dói que não é brincadeira, viu? Melhoras como você, Carmen. Obrigada. Melhoras, Carmen. Melhoras como você, Carlos Snow.